Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos novamente ao canal Console TV E a nossa dica PHP de hoje é referente ao operador Bitwise End Muitas pessoas, muitos programadores, principalmente os que estão iniciando com PHP por exemplo Não sabem ainda como utilizar um deslocamento de bits Como que a gente utiliza um operador Bitwise através de dois valores E é isso que eu vou mostrar aqui pra vocês hoje Pra iniciarmos eu vou criar aqui uma variável number1 Eu vou atribuir o valor 10 pra ela Vou criar aqui uma outra variável chamada number2 Vou atribuir o valor 9 pra ela E vou imprimir, pra que vocês entendam primeiramente Eu vou imprimir a representação binária de cada um desses Dessas variáveis, né? Ou seja, a representação binária de cada um desses valores Do 10 e do 9 Então, primeiramente vamos utilizar a função techbin Que vai imprimir pra gente realmente a representação binária Então aqui, deckbin number1 Vou concatenar aqui com Pra pular linha E vou printar também Que é a representação binária Number2 E vou pular novamente Mais uma linha aqui E então Eu vou criar uma variável result Aqui E vou Dizer o seguinte Eu quero number1 E vou utilizar o operador Bitwise And Que é representado através desse e comercial Com o number2 Como que funciona esse operador Bitwise O end Basicamente ele compara dois valores Através de suas representações binárias Ou seja, ele vai Os bits que estiverem ativos Em A e em B Serão ativados Caso contrário Serão desativados Pra ficar claro Eu vou printar Eu vou executar desse jeito Que está aqui o script E vou explicar pra vocês Então Vou aqui executar o script O script Indica 0,4 Está aqui Perceba que A representação binária Do number1 É 10,10 E a do number2 É 10,01 Ou seja Na verdade É 0,0 Vou colocar aqui 0,0,0,0 1,0,1,0 E O number2 É 0,0,0,0,1,0,0,1 Então Então aqui Qual teria que ser o resultado Levando em consideração Que O operador bitwise End Ele desloca os bits Sendo que Ele compara Os bits que estão ativos Em A E Que estão ativos em A E que estão ativos em B Ou seja Ativos São os bits Que estão com valor 1 E os inativos É os com valor 0 Beleza Então Desta maneira Ficaria assim O novo valor Seria 0,0,0,0 1 Por que? Porque o 1 Ele está ativo Tanto em A Quanto em B Beleza? 0 O 1 Está ativo em A Mas em B Ele está ativo? Não Ele não está Então é 0 O A Ele é 0 O bit Mas embaixo Ele é 1 Em B Então é o que? Ele é inativo Beleza? Então se a gente Executar Esse exemplo Com a representação Binária Dessa variável Por exemplo Né? Desse como Desse resultado Então a gente vai ter O seguinte valor Vamos verificar E está lá 1000 Ou seja Ele ignorou Os nossos 4 zeros Os 4 zeros Iniciais Mas ele Realmente Informou para a gente Aqui Que o novo valor Em representação Binária É 1000 Mas esse valor Impresso Sem ser A representação Binária Ele possui Um outro valor Ou seja Já não é mais 10 E nem 9 Também não será 19 Por exemplo Então Qual seria Esse novo valor? Vamos descobrir Então vou pular Aqui mais uma linha E vamos executar Novamente Vou colocar aqui Novo Valor Então O novo valor Passa a ser 8 Olha só Que bacana Então Através do Deslocamento De bits Utilizando o operador Bitwise E end A gente obteve Um novo valor Que é o 8 Ou seja Através do 10 E do 9 Que a gente fez Essa comparação Binária A gente obteve Um valor 8 Um valor total Totalmente diferente Do que Seria por exemplo Feito com Um cálculo De multiplicação Soma Ou divisão Subtração Beleza? Não é tão complicado Trabalhar com operadores Bitwise Porém é necessário Atenção Para entender O que está acontecendo Beleza galera? Espero que tenham gostado Espero que tenham entendido Qualquer dúvida Vocês podem postar Nos comentários Se vocês tiverem Gostariam de ver Alguma dica Específica Também podem sugerir Fiquem à vontade Estamos abertos A sugestões A críticas A opiniões Beleza? Então forte abraço E até as próximas dicas E até as próximas dicas